Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando da folga, quando a gente passa um diazinho fora, cara, acontece tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar. Tem vídeo pra repercutir o que o Fernandinho falou, tem vídeo pra falar sobre a situação da zaga do Atlético, que é extremamente preocupante, mas eu quero falar sobre o mercado da bola primeiro, porque eu acho que é um momento muito importante do mercado e eu acho que é um momento pra gente entender intenções. Eu sempre provoco que a gente busque entender intenções, entender intenções no futebol é algo que eu acho primordial pra gente entender o caminho que se tá seguindo, se tá sendo positivo ou negativo, e você avalia a cada momento no futebol. Não é algo pontual, cada atuação tá sendo avaliada, cada dia no mercado de transferências tá sendo avaliado, cada procura por jogador tá sendo avaliado, então assim, pra alguns, o Zapeli pode ser suficiente, o Vidal pode ser suficiente, o Carrascal pode ser suficiente, mas óbvio, se não entender a intenção do Atlético no mercado. E antes de falar sobre intenção, eu queria dividir algo com vocês, que eu tenho muito medo do Atlético ele virar refém do próprio sucesso, tá? Porque óbvio que eu fiquei chateado com a eliminação contra o Flamengo, ainda mais eu que falava desde o começo da temporada que poderia ser uma oportunidade de título muito real pro Atlético, mas eu saí muito orgulhoso também. Eu saí muito orgulhoso porque no pré-jogo eu já tinha falado sobre isso. Em nenhum esporte, em nenhuma liga de futebol, além do futebol brasileiro, você tem um time que tem uma folha salarial nove vezes menor do que o principal time do país e ele consegue competir tanto. Se você pegar os times na Premier League, não tem nenhum time que consiga competir tanto com o Manchester City com uma folha salarial nove vezes menor que a dele. Na Alemanha, não tem nenhum time que consegue competir com o Bayern com uma folha salarial nove vezes menor. Na França, não tem nenhum time que consegue competir com o PSG. Com o PSG até tem, mas aí eu acho que é uma falha do projeto do PSG mais do que qualquer coisa, sabe? E por que eu tô falando isso? Ah, é uma desculpa, é uma justificativa? Não, mano. Porque eu acho que, assim, o Atlético competir contra o Flamengo, o Atlético fazer a grande partida que fez contra o Flamengo, quer dizer pra cacete sobre o Atlético. Quer dizer que o Atlético, ele consegue se superar. Eu acho que é uma baita demonstração de superação e não a glamourização da derrota. Eu acho que é mais um revés que a gente tem que aprender, a gente tem que entender brechas que a gente ainda tem no elenco, brechas que a gente, inclusive, já falou nesse canal, quando o Madson tava pra chegar, a gente falou o Madson não é bom o suficiente, quantas vezes a gente já questionou o Kelvin aqui nesse canal, quantas vezes a gente já questionou, enfim, Zé Ivaldo, Pedro Henrique, mas, assim, a gente também precisa reconhecer que o Atlético foi muito forte. O Atlético conseguiu se impor, jogo difícil, tanto no Maracanã quanto na Arena da Baixada, na Arena da Baixada foi impressionante o volume que o Atlético teve. Eu, de verdade, eu não lembro nenhum time que conseguiu criar tantas oportunidades como o Atlético conseguiu criar contra o Flamengo. Mas, beleza, a gente foi eliminado. Ainda tem duas competições. Até agora a gente caiu de uma competição e foi campeão da outra. Óbvio que foi campeão do Paranaense que é mais acessível, caiu da Copa do Brasil, que eu acho que é até uma boa campanha. Quartas de final, pra mim, é uma campanha show. Quartas de final de Libertadores, pra mim, é uma campanha show. Mas agora a gente tem que olhar pra frente. E qual é a real intenção do Atlético no mercado de transferências, levando em consideração a atual temporada? Vamos conversar sobre isso? Mas antes, eu vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você ir lá na KTO, se cadastrar com o código 3 pontos. Tá chegando Libertadores, vão ter rodadas muito importantes de campeonato brasileiro, rodadas que a gente sabe que o Atlético vai olhar com mais carinho pra competição. Esse jogo mesmo contra o Bahia, acho que vai ser um Atlético buscando muito incensantemente a vitória. Então, eu não ficaria de fora da oportunidade de ganhar um dinheirinho na KTO, não. Beleza, rapaziada? Seguinte, vamos lá. Lembrando o like. Carrascal, Vidal, Zappelli, Esquivel. Todos os nomes sul-americanos, né? Eu acho que isso já mostra uma tendência, sim. Isso já mostra uma tendência que o mercado brasileiro, ele tá muito inflacionado. E eu acho importante a gente entender isso. Tanto que o Atlético, ele vem buscando soluções no mercado sul-americano. Que meio campo do talento do Zappelli a gente conseguiria no futebol brasileiro com a grana que a gente pagou? Cerca de 25 milhões de reais. Que jogador com a capacidade do Vidal viria ganhando 250 mil reais? Que lateral esquerdo a gente sabe que é uma posição completamente vulnerável no futebol brasileiro viria com as condições do Zappelli. E a gente tem que entender que o Atlético ganhou concorrências importantes em todas. Tinham clubes europeus interessados no Zappelli. Tinham clubes europeus interessados no Zappelli. O Inter Miami do Messi tava interessado no Vidal. Não tem como falar mal da janela do Atlético até aqui. O Atlético, ele já tá conseguindo se reforçar muito consideravelmente nessa janela. Só que... Se o torcedor, ele sempre quiser buscar um ponto de Ah, precisamos disso, precisamos daquilo. O torcedor, ele sempre vai encontrar. Assim como, por exemplo, o torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras. Ele sempre encontra uma maneira de falar que tá faltando uma peça. E eu acho que isso é um subterfúgio pra gente não querer apostar em algo que também é necessário. E no mercado da bola, ousar é importante, fundamental. Acho que ainda existem brechas no elenco pro Atlético se reforçar. Principalmente na sua zaga. Mas, por exemplo... Ah, o Atlético não tem elenco. Rapaziada, há pouco tempo, a gente tava disputando uma Copa do Brasil contra o Galo. A gente precisou botar o reserva, entrou Mingote e Jaderson. Agora entra Pablo. Agora entra Cuidio. Pode entrar Alex Santana. Pode entrar Romulo. Isso a gente só tá falando dos reservas. Sabe? Há pouco tempo o Vitor Buena era reserva. Há pouco tempo a gente tinha o Terence na reserva. Isso a gente só tá falando dos reservas. Dependendo da formação que ele tinha reserva. Sabe? Então, assim... É um Atlético que viu o seu banco crescendo. É um Atlético que viu o seu banco evoluindo. Ah, Thiago, mas não é um banco do mesmo nível do Flamengo. Com esse banco a gente nunca vai conseguir competir com o Flamengo. Cara, a gente consegue competir com o Flamengo. O primeiro ponto é isso. O Flamengo tem superioridade e vem conseguindo eliminar a gente constantemente. Mas a gente consegue competir com o Flamengo. Mas a gente tem que entender que são realidades diferentes. E é aquilo que eu falei logo no começo do vídeo. Uma folha salarial nove vezes maior do que a outra. E o Atlético, ele não tem a pretensão... Aí eu acho que é o ponto mais importante do vídeo. De ser esse bicho papão do futebol brasileiro com o melhor elenco do mundo. O Atlético, ele tem a pretensão de, obviamente, ir evoluindo o elenco. Conforme também o clube vai crescendo, o clube vai amadurecendo, o clube vai conseguindo novas fontes de receita. E é inegável que o Atlético, ele vem conseguindo evoluir o elenco. É inegável que o Atlético vem conseguindo crescer mais e mais e mais e ter um elenco mais forte. E jogar de maneira melhor e tentar alcançar os grandes sonhos. O Atlético, ele é um clube que todo mundo reconhece hoje na América do Sul, o futebol brasileiro. Mas é um Atlético que chegou até aqui sem fazer loucura. É um Atlético que chegou até aqui sem contratar 10 jogadores numa janela. Então não adianta achar que a gente vai, porra, dispensar 6 e contratar 10 jogadores numa janela de meio de ano. Não adianta pensar que a gente vai sair liberando líderes do grupo alacaralho. Não é assim que funciona o futebol. O Atlético, ele tem a sua cota de ousadia pra ser um time jovem, pra ser um time competitivo, pra ser um clube que é possível sonhar. O Atlético, em todas as competições que ele entra, ele entra com a possibilidade de sonhar, seja Libertadores ou seja Campeonato Paranaense. E eu quero trazer pra vocês uma mudança de perspectiva de futebol brasileiro pra futebol europeu. Quais são os grandes clubes da Europa League? Sevilha, aí você tem volta e meia, por exemplo, o Manchester United fazendo uma campanha de destaque na Europa League. Você tem, não sei, o Shakhtar já teve seus momentos melhores na Europa League. Mas enfim, a gente entende o nível de um clube Europa League. Um Sporting de Portugal, o Porto já foi meio bicho papão da Europa League. Esses clubes, eles não viram clubes fodas de Champions de um dia pra noite. Esses clubes, eles não viram clubes protagonistas de Champions de um dia pra noite. E o Atlético, ele consegue dar saltos nessa escadinha que ele sobe de uma maneira muito maior que eu acho que qualquer clube que eu vejo no mundo sem um aporte financeiro bizarro. Então, assim, eu acho que o Atlético, ele tá virando um pouco sucesso, refém desse sucesso. Não dá pra gente também botar numa intenção da torcida que o Atlético não tenha brecha nenhuma no elenco, com uma folha salarial ainda humilde. Óbvio que tem que se reforçar. Acho que é o papel da torcida querendo ou não cobrar reforços. Mas entendendo essas limitações, é importante ainda. Se tu pensar numa perspectiva Premier League, eu vejo, por exemplo, o Atlético não em questão de grandeza, mas em questão de projeto. Um Brighton. Um Brighton que tem jovens jogadores, tem uma capacidade de prospectar absurda, que bate de frente com qualquer gigante, ganha de vários dos gigantes, ou ganhou na última temporada de vários dos gigantes. Mas, assim, ainda não... É difícil competir com o Manchester City. É difícil competir com o Liverpool, que tem muito mais dinheiro. Mas, mesmo assim, o Brighton continua investindo, o Brighton aumenta seu potencial de investimento, o Brighton usa as vendas pra reforçar a equipe, o Brighton joga um bom futebol, o Brighton tem um bom treinador. Então, assim, acho que o Atlético precisa ter um tempo agora. Estabilizar esse elenco, terminar de trazer as contratações, sabe? E dar tempo também ao projeto. Dar tempo pro Wesley fazer esse trabalho. Dar tempo pras coisas acontecerem, sabe? Não adianta a gente querer ficar forçando situação, bicho. Futebol não adianta, não funciona na base da... Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Acho que nada na vida funciona assim, sabe? E mercado de transferência não é que você vai no carrinho de supermercado e sai botando tudo que você vê na prateleira dentro. Tem que ser criterioso, tem que ser certeiro. Porque, assim, a maioria das pessoas aqui ficou... Ficou feliz pra caralho com o coelho. Hoje, todo mundo odeia o coelho. Então, assim, é... Vamos evitar casos desse tipo acontecer, né? Acho que é fundamental. Fundamental.